Fala galera, beleza? Aqui é o Vulcano Todo mundo sabe que tiveram algumas atualizações aí nessa semana E com essas atualizações apareceram mais uns fantasmas aí perdidos em Destiny Meu amigo Vini Léo que me falou A gente foi dar uma conferida aí Em alguns sites e tinha mesmo alguns fantasmas novos Ele descobriu esse daqui Mostrou pra gente o caminho, vamos lá, é na lua Então não é difícil, você vê ali a entrada, a entrada aqui dessa parte Pode vir na patrulha mesmo que você faz Não tem muito segredo, é só seguir o caminho Como se fosse pra matar o ogro, tá? Não tem segredo Desce aqui tudo O corredor Passa por essa sala Nem se importa muito com os inimigos que não faz diferença Não se enrosca na porta que nem eu me enrosquei Faz parte, vamos embora Desce o corredor Joga uma granada pra matar a galera E sim, bora O Vini Léo e o Parvec já estão se posicionando Passa aqui por esse forço Não erro o caminho como errei aqui de novo Fica perdido Opa, onde eu estou? Quem sou eu aqui? Aê Continua aí o caminho Devia ter acelerado essa parte aqui, né? Mas enfim Ó o caminho aqui pra chegar até no cara É um espetáculo É isso Aí a mãe é aqui Ao invés de você ir pra esquerda Tá vendo? Você vai pra cá, ó Pra direita Aí, aí nessa parte Aqui, ó Tá vendo a luminária ali? Ó, a gente tá ouvindo E o Orvec, ó Isso Aí você vai subir aqui E subir na luminária Subiu nela Aqui nosso amigo Fantasmoso Olha ele aqui Olha que pilantrinha Safado Aê Dá o Vini com a dancinha O Orvec com a paciência de Star Wars É igualzinho Vamos lá Aqui a gente tá na Patrulha da Lua Indo pro segundo fantasma Vou até esperar um ano Pra descer isso aqui É espetáculo Meu Deus do céu E a navinha demora Aproveitando esse tempinho Que a nave tá descendo A gente olhou lá no site E ainda tem um fantasma Na torre Ele não fala Se é no Arrecife Ou se é na torre Então apareceram Três aqui na Lua E esse Na torre Ou no Arrecife Lá tá como torre, tá? Provavelmente é na torre A antiga lá da Terra A gente ainda não descobriu Descobrindo A gente traz ele aqui pra vocês É pro outro lado É pro outro lado Cadê o Vinha Leal Tá É O Vinha Leal que tá com as coordenadas Do fantasma Que tá de goste Essa galera Que fez já A missão Da tiazinha Lá dos Pardal Tá com os Pardal Invocados Que se dá aqui Pretinho Basicão Os caras tem uns roxinhos Do coelho A porra toda aí Esse aqui O Vinha Leal falou Que é facinho também Que não Não tem segredo Vai ficar dois anos Só pulando Mas e tal Né Aí Esse aqui Desce pra cá A gente falou Dá uma limpada aqui Pra ficar mais fácil Mas já saiu correndo É Legal pra cacete Vai pra cacete Vai pra esquerda Aqui Dá uma limpada Aqui também Pra ficar mais tranquilo Vamos ver Acho que já estão Tão as carinhas lá Vamos lá Saca ali a 12 Não Precisou Saca a 12 Vai O Vini tá falando Que é ali em cima Vamos mudar O que fica ali em cima Então vamos lá Tem que subir aqui Aí Parou aqui em cima Tem que subir em cima Daqueles cabos ali Opa Opa Cadê a bagaça Cadê Olha pro outro lado Porra Mais Mais Aí Ali Olha que safadinha Olha que pilantra Ah Sem vergonha Agora Vamos lá Pro outro Bom Aqui eu vou Dei uma acelerada Essa daqui É a fase Do ogro Você tem que matar O ogro Lá no fundo Tá vendo Tá Pera aí Pera aí Confere O pessoal ia fazer Evento Eu falei Não Vai fazer Evento Vamos lá Vamos lá Pegar o negócio E aqui Você segue O caminho Normal Como se fosse Lá pro ogro Matar ele Dá uma limpada Só pra dar uma aliviada Rapidão Essa parte Também é chatinha Pra cacete Pronto Já abriu Baral Desce todo o caminho Passa pela pontezinha Tá Ó Indo pro outro Dá um real Pera ajudar Os amigos Espero os amigos Chegarem Aí Chegou Um Chegou Outro E aí E aí Vai ter que subir ali, isso, essa é a primeira pilastra, aí você vai subir lá onde está o Léo, dá um pulando aqui, dá uma escondida do Ogro, pega o amigo que morreu, e sobe lá naquele ilustre, fica em cima dele, olha aqui, agora você vai lá para o outro lado, e sobe aqui, vai, me pega o fantasmoso que está aqui, olha a equipe dentro, beleza galera, a hora que a gente descobriu da terra, a gente traz para vocês, valeu, curte o vídeo, dá um like aí, segue a gente no canal, nas redes sociais, valeu Vini, obrigado pela força, valeu e até mais.